Toto, toto, tambos e xereca Que ela gosta que machuca Ritmo penetração Vou penetrar dentro dessa xereca Sentando pau, sentando pula, pula Sentando pau, sentando pula, pula Veste a torna no macetinho Aqui no meio da rua O DJ Wesley vai comer sua perereca Tá um tal de buceta no pau Tá um tal de soca na tcheca Toca na tcheca Soca na tcheca Ajoelha super gostoso O DJ Wesley gonze Toma leitinho na guela Toma leitinho na caca Aqui no meio do chupet gostoso O DJ Wesley gonze Toma leitinho na guela Toma leitinho na caca Novinha pega a visão O Wesley te atravessa Ele é conhecido como o rei das pereiras Novinha pega a visão O Wesley te atravessa Ele é conhecido como o rei das pereiras Ajoelha na tcheca Soca, soca na tcheca Tá toca na tcheca Tá toca na tcheca O DJ Wesley te pega de um jeito certo Te pega de quatro e tá com o pire de ferro Pega a visão O PIRU é de ferro O PIRU é de ferro O PIRU é de ferro Tô tocando na tcheca Aê, é o DJ Wesley Gonzaga Quem é fã aplaude E quem odeia assiste de camarote Wesley Gonzaga é o nome do homem